Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui informativo pra vocês sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Informação exclusiva e rápida pra vocês. Hoje a Caixa Econômica Federal sabia que a modalidade do consignado iria voltar a ser operada pelo Caixa Tem, nas agências e também nas notéricas. Fez um comunicado no site oficial e também no seu canal do YouTube a respeito da modalidade por completo. Todas as dúvidas foram sanadas neste vídeo. Eu republiquei esse vídeo da Caixa aqui no canal, quem não assistiu assista. O que eu quero tratar com vocês aqui de forma rápida e bem simples para que vocês entendam. Então ó, já clique no gostei, o canal não está recebendo muitas visualizações. Muitas pessoas estão me avisando que foram desinscrevidas do canal automaticamente, ninguém sabe o porquê. Então verifique se você está inscrito, se não estiver inscrito se inscreva e ative o sininho de notificações e deixa aquele clique no gostei. É o seguinte, muitas pessoas estavam reclamando na semana passada que foram aprovadas mas não estavam recebendo ou que estavam demorando para receber. Qual que é a resposta da Caixa em relação a isso? Muitas pessoas não recebem o Auxílio Brasil pelo Caixa Tem. Informação importante, se você pediu o empréstimo pelo Caixa Tem e foi aprovado, mas você não recebe o seu Auxílio Brasil no Caixa Tem, você tem que entrar na sua conta que você recebe o Auxílio Brasil. O empréstimo consignado vai cair na conta que você recebe o Auxílio Brasil. Ah, mas eu pedi pelo Caixa Tem, PH tinha que cair lá. Não, vai cair por onde você recebe o seu Auxílio Brasil. Então se você recebe por uma outra conta sua da Caixa, por exemplo, pediu pelo Caixa Tem, está aprovado, já faz dois dias, a PH não caiu ainda, entre nessa conta que o pagamento vai estar lá. Ah, PH, eu já olhei minha outra conta que eu recebo, o meu Auxílio Brasil, não é realmente, eu não recebo no Caixa Tem, mas a minha conta que eu recebo também não caiu e eu já estou aprovado há dois dias, há 48 horas. O que eu tenho que fazer? Aí, nesse caso, você vai e faz uma nova solicitação. Você vai passar para uma nova análise e aí essa nova análise vai cair na sua conta, certo? Essa é a indicação oficial da Caixa Econômica Federal, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, fortaleça o canal, não tem segredo, é isso que você tem que fazer, esse é o passo a passo. Um forte abraço a todos, valeu, tchau, tchau.